Eu queria começar com uma pergunta de toda a sua vida, de entrevistas, você teve muito contato com pessoas que falam sobre bem-estar, qualidade de vida, médicos, qual delas foi a mais marcante e transformadora que você teve? Gente, que pergunta difícil, bom, primeiro, prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite, o convite, a que mais me impressionou, você me falou já em conversas assim por fora, você já me falou alguns que você falou, pô, isso aqui foi demais. Eu vou falar de um caso recente, tá, porque eu acho que a gente, os exemplos recentes eles são potentes porque eles têm a força do que está acontecendo agora, assim, e aí não foi nem uma entrevista, mas foi uma mensagem que eu recebi faz duas semanas no Instagram, um direct de uma enfermeira, que, uma enfermeira não, desculpa, uma médica residente que trabalha na UTI de um hospital e ela me disse que ela tinha sido mandada embora, que tinha sido demitida e ela votou a seguinte frase no final, eu gostaria que a depressão sangrasse para que a minha gestora entendesse o que é isso. Uma pessoa deprimida trabalhando na UTI do hospital, depois de dois anos de pandemia, em tudo isso que a gente está vivendo, com a sobrecarga de trabalho, com a sobrecarga de dor, né, de luto, com toda a sobrecarga desse cenário que você está enfrentando nos hospitais, de gente com Covid, entre os profissionais de saúde, né, com menos gente trabalhando, e aí a pessoa está deprimida, com toda a razão, né, de estar deprimida. E talvez não esteja nem deprimida com isso. Só por isso, né, só por isso, porque pode ter outras, tantas razões pelas que eu falei, né, e aí ela fala isso, né, eu queria que a depressão sangrasse para que as pessoas pudessem entender. E isso me choca demais, porque assim, isso revela que a gente ainda está vivendo, porque todo mundo fala assim, ah, todo mundo hoje fala de saúde mental, a gente está resolvendo a questão da saúde mental, todas as empresas têm uma, algo para trabalhar a saúde mental dos colaboradores, estão oferecendo isso, estão oferecendo aquilo, mas na verdade a gente ainda tem um preconceito absurdo com quem sofre de depressão, com quem sofre de estresse, com quem sofre de crise de ansiedade, com quem sofre de pânico, com quem está à beira de um burnout. Então, e depois que eu postei essa mensagem nos meus stories, apaguei a identidade da moça e eu recebi uma enxurrada de mensagens na mesma linha. Essa frase é maravilhosa, essa frase é muito melhor do que... Eu já falei que tive depressão, que sou medicado e tal, quando a gente entrevistou o Rodrigo Bressan, que é um psiquiatra e tal, e nessa entrevista a gente falou sobre isso. E quando eu tive as piores crises de depressão, tinha gente próxima de mim que falava assim, ah, mas sabe qual é o problema? Você tem que pensar coisas boas. Pensa coisas boas, que você está em um lugar legal e tal. E eu dizia assim, se você sofreu um acidente, quebrar uma perna e tiver uma fratura exposta, adianta eu falar para você, pensa coisas boas que vai passar a dor da fratura. Mas essa frase dela é muito mais simples, é muito mais ao ponto, direto ao ponto. É, e eu acho que porque as pessoas não entendem, né, Neto? Eu não sei o quanto você viveu disso, assim, mas eu, por exemplo, nos dois episódios de depressão que eu tive, especialmente no primeiro, que foi aos 17 anos, se você falasse para eu pegar esse copo d'água, eu ia pensar no frame a frame da minha mão se movimentando até chegar ao copo d'água. Então o esforço é assim, não, cara, mas eu vou ter que levantar minha mão daqui? Eu vou ter que olhar o copo d'água? Eles vão ter que ver eu pegando o copo d'água e colocando na minha boca? Eu vou ter que engolir a água? É como se você decupasse a sua realidade em frames mesmo. Em câmera lenta, né? Em câmera lenta, momento a momento, quadro a quadro. E tudo é uma interrogação, né? E tudo é uma interrogação. Esse frame está certo, esse frame está certo, esse frame está... E aí você, quando você olha isso desse jeito, você fala assim, eu não vou dar conta, isso não vai funcionar, eu não vou sair do lugar. Então você fica paralisado mesmo, né? Então por isso às vezes muitas pessoas me perguntam assim, mas como é que a gente ajuda uma pessoa em depressão? O primeiro passo é sempre você estar perto, você oferecer o seu tempo e a sua presença. A gente também tem que entender que para quem está do lado, por exemplo, uma mãe de uma adolescente que está nesse momento deprimida, ela também está tentando essa ponte, esse contato, às vezes ela perdeu esse diálogo com a filha, ela também está sofrendo, né? E isso aconteceu com a minha mãe, por exemplo. A gente foi perdendo diálogo quando eu tinha 17 anos, eu fiquei dois meses trancada no quarto. Abri a porta para receber a comida, a refeição. Então tenha o sofrimento também do cuidador, mas oferecer a sua ajuda e oferecer inclusive isso. Você está conseguindo beber água? Você quer que eu te ajude, que eu coloque água no copo para você? Você quer que eu vá no psiquiatra com você? Que eu abra a porta do carro? Que eu clique no botão do elevador? Não, mas não existe essa pessoa. Não existe. Quer dizer, é muito difícil você encontrar alguém que conviva com você, que te convidou, que te conheceu saudável e de uma hora para outra você começa a ter depressão? Porque às vezes acontece isso, né? Tem essa depressão que é... você tem a vida toda, né? Por exemplo, eu quando fui diagnosticado, o psiquiatra disse assim, você... e que é muito legal até, é uma experiência pessoal, mas eu acho legal porque muita gente deve sofrer isso. Ele disse, você deve ter essa depressão desde os oito anos, mais ou menos. Você teve assim, a vida toda você teve isso. Só que funciona como qualquer outra coisa. Quando uma criança quebra o braço, ela recupera mais rápido do que um velho, né? Então você tinha essas crises, mas você era novo, você conseguia lutar com a... Chega uma idade que aí você já não consegue mais. Fica mais acentuado, né? E aí aparecem os sintomas maiores. E aí você não encontra essa pessoa que você falou do seu lado. Mas sabe o que você falou, né? Você não encontra essa pessoa do seu lado, mas essa pessoa, ela pode ser alguém que você acabou de conhecer. Eu tive uma experiência que pra mim foi muito tocante, assim, quando eu fui convidada pra gravar o TEDx, né? O TEDx. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou falar no TEDx, né? Sobre o que eu vou falar? Eu já tinha falado de muitos assuntos, eu dava palestra, etc e tal, mas eu... A frase que me veio à cabeça quando me convidaram pra fazer o TEDx foi, eu já pensei em me matar. Só que eu falei, cara, eu vou falar isso? Meu pai não sabe disso. Meus filhos não sabem disso. Um dia eles vão ver essa entrevista, e aí? Será que eu vou falar? Então eu fiquei num certo dilema pra decidir se eu ia ou se eu não ia abrir o TEDx com essa frase. Só que ao mesmo tempo, eu falei assim, nada pode ser tão potente quanto isso pra abrir uma palestra e pra fazer com que as pessoas entendam o que que é esse sentimento da ideação suicida também, né? De uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, essa pessoa não tem problema nenhum. É isso que eu ia dizer, ainda mais vindo de você, né? É, mas porque se eu vou lá e falo, oi pessoal, eu sou o neto, já pensei em me matar, todo mundo, eu falo, porque você não conseguiu. Tenta de novo. Você foi tão incompetente que nem pra isso não conseguiu. Tenta de novo quem você consegue, agora você não, né? Vocês tão rindo disso, mas a Karina Fukumitsu, que é uma grande amiga minha, que é psicóloga, especialista em suicídio, que tem uma pós-graduação em ciência de elogio, e eu sou professora dessa pós, ela teve uma mãe que tentou se matar durante várias e várias vezes. E quando a mãe chegava ao hospital, ela era recebida pela equipe médica do hospital, e a equipe médica dizia, ô dona, por que a senhora não faz direito da próxima vez? Nossa. E ela decidiu estudar isso pra mudar essa realidade. Então assim, essa é a realidade que a gente vive. Mas como? Como é que a equipe do hospital dizia isso? A equipe estava cansada, porque ela já tinha tido inúmeras tentativas de suicídio. Pô, se eu fico enchendo o saco aqui da gente, por que você não consegue? Por que você não faz direito da próxima vez? Então você imagina pra ela como filha ouvindo, a equipe médica que deveria acolher fazendo um negócio como esse. E aí ela foi se especializar, ela começou a estudar sobre isso. E aí ela começou a estudar sobre isso, ela começou a estudar suicídio e como prevenção de suicídio, ela é a pessoa que trabalha... Ela conseguiu explicar pra mãe como é que tinha que fazer. Não, desculpa, como é o nome dela? Karina Fucumides. Desculpa, Karina, é uma brincadeira absolutamente sem graça. Ah, neto fazendo... Absolutamente sem graça. Neto sendo neto. Neto sendo neto. Então, mas aí, só pra continuar essa história do TEDx, né, falando dessa pessoa que você disse, eu acredito que essa pessoa existe. Quando eu fui, quando eu escrevi a palestra do que eu ia falar, tinham três pessoas do TEDx que foram até a Globo pra ler junto comigo a primeira leitura da palestra e elas dão palpite, assim, poxa, faz mais assim, ajudam você a formatar o texto final. A tua palestra é assim, séria mesmo? Você faz o texto... No TEDx? Não, tudo bem. Tem que ter tempo limitado, né? Não, mas as palestras que eu já dei, né, nunca... Não, eu já dei uma vez, bem no começo do TEDx. Eu não tenho essa paciência. Não, pra mim também foi... Legal que você faça isso. Eu não tenho essa paciência desse tipo, assim, de modificar e tal, etc. Eu tô fazendo uma propaganda tua aqui na tua palestra. Não! Não vamos perder o... Falando aqui que a tua palestra é foda. Mas é mesmo, assim, você conhece muito desse assunto todo. Mas enfim, o que aconteceu? Quando eu li a palestra, uma das moças que estavam comigo na reunião me puxou de canto depois e disse assim, eu tô nesse lugar. Hum, nossa. E eu não conhecia, eu tinha conhecido ela aquele dia. E eu falei, o que você vai fazer amanhã? Ela falou, mãe, eu não tô fazendo nada. Eu falei, vem aqui, passa o dia comigo. Fica aqui, você acompanha a rotina, você chega de manhã, você vai me acompanhar na maquiagem, depois a gente vai tomar um café, aí depois você vai participar da reunião do pauta do Bem-Estar, aí você vai assistir o Bem-Estar, daí a gente vai passar o dia juntos. Mariana, não existe essa pessoa como você. Eu tô te contando, mas... Eu te digo, você fez isso, mas é muito difícil você encontrar. Não, tem muita gente boa no mundo, né? Eu acho que tem muita gente. Não, 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 peraí, eu não tô falando que não tem gente boa no mundo. Eu tô dizendo que quando você tá nesse lugar, você tem vergonha de falar pras pessoas, as pessoas que estão próximas de você, não tem familiaridade com isso. Eu digo assim, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar, vou confessar não, vou entregar uma coisa da Lully, que era a minha ex-mulher que tava comigo nessa época. A Lully era uma pessoa que não acreditava em depressão. Depressão não existe, entendeu? Depressão é um estado de espírito, não é uma doença. Depois das crises que eu tive, é que ela começou a ler sobre isso e tal, e aí, hoje mudou completamente. Mas é isso que eu tô dizendo. Essa pessoa que você falou que você queria ter do teu lado, na hora que você teve a depressão, é muito difícil de achar que sorte dessa mulher que achou você, e você abriu esse espaço, entendeu? Então, mas eu acho que isso é importante da gente falar, porque qualquer um que tá vendo a gente, pode ser a pessoa que vai abrir o espaço. Claro. Simplesmente pra dizer, vem aqui, eu tô do seu lado, eu vou com você a qualquer lugar, a qualquer momento, né? É óbvio, e se não for você, quem pode, quem mais pode ajudar? A formação dessa rede de apoio é muito fundamental. E eu concordo com você, Neto, é difícil mesmo, porque as pessoas também, no lugar do cuidador, é o que você disse, né? Você tá vendo uma pessoa absolutamente saudável, animada, não sei o quê. Você sempre conheceu ela daquele jeito. E de repente você tá vendo uma pessoa que não quer sair do quarto, que não quer sair da cama, que não quer fazer nada, né? Ela sente uma carga, né? Um peso, assim, em estar acompanhando isso e estar um pouco sem ter o que fazer. É puxado pra quem tá perto. É muito puxado. E eu queria até fazer, me permitam aqui, eu te falo uma coisa muito pessoal, mas eu queria até fazer uma correção nessa história da Lully, que apesar de tudo isso, a gente passou o período de divórcio, que a gente teve dois anos difíceis de relacionamento, ela jamais deixou de me atender. Nas piores crises que eu tinha, por mais que a gente tivesse brigado, e as minhas crises são sempre na mesma hora, eram, né? Sempre na mesma hora, às três da manhã. Eu ligava pra ela às três da manhã, ela me atendia, não importa a discussão que a gente podia ter tido no dia sobre o divórcio, se ela me atendia exatamente do mesmo jeito, entendeu? E isso foi uma sorte que eu tive, entendeu? Porque é um pouco disso que você tá falando, era alguém, mesmo sem entender a história da depressão, ela falava, não, peraí, você pode ligar pra mim, entendeu? Então, mas eu acho que entendimento é diferente de acolhimento. E isso é uma coisa interessante da gente falar, porque é isso que você falou. Não precisa entender, mas se você estiver perto, você acolhe, né? E aí o outro, ao se sentir acolhido, ele vai ter esse conforto de dar a próxima respirada, que naquele momento é só o que ele precisa. Ele precisa respirar mais uma vez, ele precisa dormir mais uma noite, ele precisa acordar mais um dia. Às vezes é só isso. O que você acha que é fundamental pra uma pessoa que está em crise, ou com esse tipo de problema, dar um sinal de acolhimento? Porque eu entendo que, assim, muitas vezes, ela, que nem o Neto falou, ela não consegue buscar. Mas o que você acha que... Até por causa disso que você falou, do preconceito que tem em cima, entendeu? Então, isso é uma pergunta legal mesmo, assim. Como é que você foge dessa zona de... Puta, eu não vou falar pra ninguém, eu vou ficar na minha. O que você acha que é um... Não é uma dica, mas é algo que ajudaria. Cara, eu falei esse outro dia, eu não sei aonde que eu falei isso, mas eu falei isso em algum lugar, assim, que a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que em qualquer situação de saúde mental e emocional, é dar a mão pra você mesmo, assim. Tipo, a primeira, a primeira, assim, eu tô comigo aqui e a minha vida vale a pena. Se você tá achando que a sua vida não vale a pena, você desdá a mão pra você e levanta a mão e pede ajuda pra alguém. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, assim, dizer que eu tô precisando de ajuda. E é muito difícil a gente estar nesse lugar. Difícil pra caramba. É muito difícil. E por que que hoje a gente tem... Como é que esses adolescentes, hoje, cada vez mais pedem ajuda? Se cortando. Sim. Né? Se automutilando. E a Roseli saiu outro dia, eu tava num evento, ela também tava falando. Gênia. Gênia, né? Aliás, a gente podia chamar a Roseli. Eu acho que não tem. Você conhece ela bem? Eu faço contato. Ah, seria ótimo ter ela aqui. Ela é o máximo. Ela é muito legal. A Roseli é o máximo mesmo. Eu também sou muito fã da Roseli. E ela falou assim, o que que é isso, né? Quando uma pessoa se corta, isso é um grito. É o grito do que ela não consegue dizer. E ela coloca aquilo na pele pra ser vista. Porque ela quer que as pessoas vejam. Porque ela tá precisando de ajuda. Mas ela não sabe como pedir. Só que a gente faz o quê? A gente cobre, né? A maior parte dos adolescentes cobre, obviamente. Porque tem um monte de preconceito ainda. E os pais fingem que não vêm. Ou se vêm, ficam putos. Ou se vêm, ficam... Que bobagem, você tá maluca? Que porra é essa? É. Então, assim, né? E aí, a gente precisa entender que isso é um pedido de ajuda. E por que que o cutting é cada vez mais comum? A dor emocional, ela é intangível. Então, se eu bater na mão do Neto aqui, ele vai sentir. Perfeito. Ele vai ver onde doeu. Agora, se eu falar alguma coisa que machuca, eu não tô entendendo. Aonde pegou? Não sabemos aonde pegou. É o sangrar. Que a médica falou. Exatamente. Então, já que não dá, eu vou sangrar. Eu vou sangrar. Pra ver se as pessoas entendem. Porque eu prefiro a dor física do que essa dor intangível que eu não consigo agarrar. Então, isso tudo é dramático, num certo sentido, mas a gente precisa começar a entender os sinais. E aí, a gente precisa começar a entender os sinais.